Quem viu uma preta e uma bronca, de mãos dadas na praia, provocando frisão? O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. De volta com a Amazônia Mulher, nós estamos aqui com a cantora Márcia Novo. E se você perdeu o primeiro e o segundo bloco, gente, não tem problema, sem desespero, é só na nossa página no youtube.com.br e lá você vai encontrar o maior acervo de vídeos da Amazônia. E agora eu estou aqui com a Márcia e está super legal, gente, super simpática, linda, né? Vocês já estão vendo isso, as músicas que ela cantou pra gente aqui estavam super legais. E a história de vida dela também é super legal. Como foi pra tu sair de Manaus, né? Tu falaste de toda a tua trajetória aqui em Manaus e o que tu fizeste fora, mas como foi esse desligamento? Eu acho que foi pra mim, como cantora e pessoa, foi fundamental. Eu sempre morei com os meus pais e aí eu me deparei numa cidade sozinha, sem conhecer ninguém. E eu não era a Márcia Novo, eu era a Márcia de Manaus, né? Então eu não tinha mais aquele laço de pessoas ao redor, de chegar no final de semana e ter o que fazer, porque aqui eu sou rodeada de amigos, cresci aqui e sempre tive muitos amigos, familiares, muita coisa pra fazer. E aí faltava, eu acho que faltava isso pra mim, dar uma desligada da tomada e me conectar com a música mais ainda, né? De ter certeza dos meus ideais, de ter certeza do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu tô conhecendo agora que eu acho muito massa, do que eu olho hoje em dia que eu fazia antes e eu olho e falo, nossa, como é que eu fazia isso? Como pude, né? Que é legal, o legal é isso, é você se olhar e se olhar evoluído, né? Se olhar diferente, mudado, sempre querendo melhorar, isso que é muito bacana. Então essa minha mudança foi muito legal, porque eu saí da casa dos meus pais, fui pra uma cidade que ninguém me conhecia pra fazer eu começar uma nova história, pra começar a ter amigos. Então esse meu momento sozinha no apartamento, porque eu moro só lá em Campinas, foi muito importante. Um momento de concentração, de criação, de reavaliação da Márcia Nova, de ao mesmo tempo certeza daquilo que eu quero, apesar das dificuldades, daquela saudade que é gigante, apesar de eu estar sempre por aqui também, né? Não larga o colinho de mamãe, o colinho de mamãe não. Tem como, né? E aqui em casa mora avó, mora avó, aí irmã, e agora eu sou tia, meu sobrinho tá aqui no quarto. Muito delícia! Então a nossa família é muito unida, senti muito isso, senti muito. Mas que foi muito bom pra eu conhecer a realidade da vida, lavar louça, lavar roupa, fazer comida. Fazer comida, sabe que eu comi de miojo lá em Campinas? Não, vai que eu não escute isso. Mas isso é bom, isso é bom, é amadurecer, é crescer, é muito bom, é muito bom. Eu acho que foi um divisor de águas pra mim, de olhar as coisas de uma forma cada vez mais real. E que a vida, a gente, quando é jovem, a gente acha que tudo é muito fácil, a gente consegue uma coisa e acha que tudo vai ser fácil. E eu tinha muito isso na minha cabeça antes de morar só. E depois que eu me deparei sozinha, bicho, no apartamento, Caraca, o que a galera deve estar fazendo agora? A galera deve estar curtindo o Rio Negro, no final de semana. E eu lá, trancada no apartamento, estudando, querendo melhorar, assim, aproveitando todas as oportunidades que me deram de poder estudar, de poder melhorar, de poder ter acesso a coisas que eu não tinha antes. Foi bom. Fundamental, completamente amadurecedor, engrandecedor pra mim como pessoa e como artista. Isso é lindo, né? Márcia, nome, versão 2.0, segura. Conta a história do Luau. Ah, o Luau a gente fez o primeiro no Vitória Regia, que a gente apelidou do Luau de Canelas Molhadas. Porque o flutuante baixou tanto que a galera molhou as canelas. Meu Deus. E aí eu fui um frisson de fazer um Luau, numa lua cheia, na beira do Rio Negro, a galera não estava acostumada com isso. Esse é um evento idealizado por ti? Por mim e por uma série de pessoas que trabalham com a gente. É lógico que a cabeça pensante sou eu, mas a coisa só chega na dimensão que chega quando você une com ideias. Porque o Luau é isso. É a união de vários jovens que se reúnem numa noite pra fazer um som de vibe positivo. Então a gente, na primeira edição, fez no Vitória Regia, e a galera, pô, é muito longe, ano que vem faz numa praia. Aí a gente trouxe pra praia, a prainha que foi do ano passado, que a gente trouxe no Simonia, e foi um máximo, quase duas mil pessoas na praia, só que muito distante. Aí a gente, tá ligado ao show, e a galera, pô, Márcia, traz pra mais quatro tempos. E aí a gente, como é que a gente volta agora, seis horas da manhã, todo mundo, não, tudo bem. E esse ano a gente vem com tudo, vem numa pegada intimista, palquinho baixo de 30 centímetros, pra galera sentir a música bem perto, mas banda cheia, som forte, de vibe positivo, vai ter Tucumanos, Johnny Jack mesclado, Adriano Arcanjo, Márcia Novo, e a participação de Sileno e Alaíde Negão. E a DJ My7, que vai encerrar a festa. Então, só o som da cabocada, puff no chão, mesa de frutos com chocolate, bangalô VIP, vibe positiva total. Quem já foi nos eventos, esse ano vai ser na mesma pegada, maior, melhor, cada vez inovando mais. E a cabocada toda tá montando um show magnífico. A galera da Tucumano já me ligou, Alaíde, Johnny Jack, a galera todinha ligou, Márcia, tamo fazendo um show especial pro UAU. O que a gente sabe que é uma união de vários músicos que se unem pra fazer um som sem compromisso, bem feito, com vontade, pra passar uma energia magnífica pra todo mundo que estiver lá conferindo. Tô com ouvida aqui pra encargo. Sábado agora, dia 5 de outubro, no Pietro Tropical. Olá, Luau, lá no Pietro Tropical. Olha só, gente, e vocês sabem o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar a Márcia Novo. Toca mais um pouquinho pra gente. Vamos encerrar. Em clima de Luau, em clima de Luau, em clima de Luau. Movimento Tropicalista. Alô, Pepeu, salve, salve, Pepeu Vomes. Noite vai tendo a cheia Tudo pode acontecer Noite vai tendo a cheia Que o amor vem me ver Tem a ver com o mar No ar, só lá É o amor que me incendeia Vou sair de mim Leve com o ar E agradar minha ceia Se ela me chamar E quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, 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 vou Segue-se e vou já Tudo a ver com o mar A noite vai tendo a cheia E o Amazônia Mulher vai ficando por aqui Eu te encontro amanhã Tchau, tchau, pessoal A noite vai tendo a cheia Tudo pode acontecer A noite vai tendo a cheia Lá no Pedro Pobrigal Desse sábado É você novo O que tu manda? Zela aí de negão É a cabocada fazendo som pra você É a cabocada fazendo som pra você